A Embrapa criou o primeiro banco genético de baunilhas do Brasil. A coleção, que reúne mais de 70 amostras, vai apoiar a preservação das espécies e a oferta do produto no mercado. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo experimentado alimentos com sabor ou cheiro de baunilha. O que talvez você não saiba é que essa essência, muito usada na culinária, é extraída de uma orquídea. Nesta propriedade, no Distrito Federal, já são mais de 100 pés de diferentes espécies dessa planta trepadeira. Mas aqui, a preferência é para as encontradas no cerrado. Pesquisando, nós conseguimos acessar as baunilhas do cerrado e demos início ao plantio. Curiosamente, elas tiveram uma resposta muito satisfatória. Rubens conta que para cultivar a planta foi ao México fazer um curso. Mas o que impressiona mesmo são as baunilhas brasileiras. A baunilha do cerrado tem sido muito procurada exatamente pela alta gastronomia, pela qualidade do fruto. Pelas propriedades do fruto em si. É bem diferente, por exemplo, de uma baunilha mexicana, uma baunilha de Madagascar. Apesar do alto valor gastronômico e comercial, a baunilha tem cultivo e comercialização pouco difundidos no Brasil. Para ampliar a oferta, dar visibilidade e preservar as espécies brasileiras de baunilha, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, montou o primeiro banco genético com espécies nativas vindas de diferentes regiões. O Banco de Germoplasma de Baunilhas da Embrapa já possui mais de 70 amostras de orquídeas do gênero vanila. E é o único do mundo a reunir um volume significativo de espécies da América do Sul. O Brasil é o berço de uma diversidade muito grande de espécies nativas de baunilha. Então o nosso foco, como um banco genético, é guardar esses materiais, tanto para pesquisa, quanto também para evitar o seu desaparecimento na natureza. Obrigado. 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 Obrigado.